Aqui, ó, olha pro levozinho. Não, pode. Saúde, paz, muita família, uma vida muito bonita. Eu preciso pra vocês dois, e hoje eu tenho que fazer uma neta, e adoro meus netos e outros segundos e meus filhos, que não tem diferença entre meus filhos e meus netos, todos, é um só, desde o outro, né, até uma manhã. Um beijo pra vocês dois, e que Deus te abençoe.